Fala galera, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, agradeço a você e a todos que acompanham aqui o canal. A você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e é claro, se mantenha-se sempre atualizado. Agradecimentos em especial a Balistec, que me forneceu o material pra fazer essa gravação pra vocês. Então hoje eu vou falar da nova linha de carbono de Strada, que é a linha RC, né, da Fabricante. Nós temos aqui a versão de 50mm, então nós temos um aro full carbon de 50mm, mais um freehub padrão Shimano SRAM, pra até 11 velocidades. O freehub são freehub de 3 molas, então não vai ter aquele barulho característico alto, né, como nós conhecemos. O peso da roda, ele pesa 1,4 kg o par, tá, e o peso limite do ciclista é de 85 kg. Acima disso, há riscos de quebra e o fabricante não se responsabiliza, caso tenha sido usado fora deste padrão. Suporte pra pneu de até 700x25, você pode utilizar aí o seu pneu de Strada tranquilamente, tá. A garantia do fabricante é de 6 meses e o que vai incluso com o kit? O jogo de blocagem, já pra poder montar, mais dois pares de sapatas de freio em carbono, então você vai poder já montar a roda pra utilização. Esses modelos não podem ser utilizados com sapatos de alumínio, tá. Vai incluso também dois jogos de raios adicionais, pra poder montar tranquilamente, né, mais os nipples também. E também vai o extensor de câmara de ar, pra você poder utilizar aí a sua câmara de ar no caso, seja a válvula de 48mm ou a válvula de 80mm, caso você já a utilize. O produto é vendido sob encomenda a todo o Brasil, claro, com envio garantido. Qualquer dúvida ou maiores informações e o preço vai tá aqui na descrição e o meu telefone vai tá aqui no vídeo, pra você poder perguntar ou me acionar pelo WhatsApp, que eu vou ter o prazer em atender. Max Bike SB, a sua bike shop na internet.